Eu lembro de um CD que eu vi muito na minha infância, que foi o Black Total 2005. Eu não sei se realmente existiu esse CD, ou era um compilado do próprio Camelô que ele pegava e juntava. Mas tinha a música do Cabal, Senhorita, aí tinha Destiny's Child da Beyoncé, tinha tipo... 50 Cent. Isso, isso. Aí eu falei, puta, é disso que eu gosto. Mas eu lembro que os primeiros mesmo assim, minha mãe desde casa, gostava muito de Racionais, tá ligado? Gosto até hoje, ela que me apresentou, aliás. E eu já conversei com muitos amigos cariocas, viu? E eles falaram que, tipo assim, o seu som lá toca, no Rio de Janeiro, tipo assim, pau a pau com Racionais, mano. Então você tem uma importância, acho que principalmente pra galera carioca, assim, muito grande, mano. Porque acho que quando a gente ouvia aquilo que você falou, de falar de quebrada e tal, era, pelo menos eu, né? Era mais Racionais, então eu via que relatava uma realidade mais paulistana, mais urbana, assim. E eu acho que você, tipo, Soldado do Morro é muito foda, tá ligado? Você acha que tem uma importância mesmo assim? Cara, no livro eu conto como é que foi o processo pra fazer essa música Soldado do Morro. E foi bem no período que eu tava fazendo a abertura dos shows do Racionais no Rio de Janeiro. Então a gente tinha ali uma sinergia muito boa entre nós e a favela também consumia bastante o nosso som. Hoje, cara, a favela, ela tá muito eclética, sabe? Que é um ponto positivo. Ouve de tudo. Só que quando chega no rap, assim, eu acho que a favela tem algumas escolhas, assim, específicas, sabe? Por exemplo, hoje na Cidade de Deus, o cara mais ouvido na Cidade de Deus é o Felipe Rete, mano. Tá ligado? Passa em qualquer lugar, tá tocando em toda a comunidade. Alguém já falou isso aqui, mano, o Felipe Rete, na comunidade, que ele é filho da mãe, mano. Mano, o pessoal curte muito. O pessoal ama ele. As drogas é vendida com o rosto dele, mano. Bucha de maconha. Então amo muito ele mesmo. Ele já falou disso aí. O pessoal curte. E tipo assim, cara, hoje em dia não existe uma emissora de TV ou uma rádio, sabe, que impõe o que você vai ouvir. Você vai lá e clica. Então se você tá com vontade de ouvir, você vai lá e impõe aquilo que você quer. Então eu acho que a favela tá sabendo o que ela quer, ela tá escolhendo. No meu caso, eu já fui muito ouvido dentro das favelas do Rio de Janeiro. Tem muita gente ainda que consome meu trabalho, gosta, acompanha as paradas que eu faço. Mas eu sou ouvido bastante também no sul do país, tá ligado? A zona sul carioca me ouve bastante, em Niterói, São Gonçalo. No asfalto me ouve bastante. Eu passei a falar pra todo mundo. Como que... Eu gosto de curiosidade. Tipo, no começo, pra você, como que era? Tipo, você andando assim na comunidade e ouvindo as casas tocando o seu bagulho, mano. Deve ser muito foda isso aí. Pô, até hoje, cara, lá na CDD tem mais assim, às vezes, alguns bares, sabe? Alguns donos de bares que põem pra tocar. E se eu tiver passando e ouvir assim, pô, mano, dá um bagulho muito maneiro, cara. Muito foda. É uma sensação muito gostosa da CDD. É muito maneiro, cara. Tipo assim, você... Em qualquer lugar que eu passe, se tiver tocando, é bom pra caralho. Principalmente se tiver ouvindo nas plataformas digitais pra poder fazer aquele dinheiro. Mas, porra, se tiver tocando na minha área, mano, porra, na minha comunidade, pô, é maneirão pra caralho. É sempre bom ouvir, assim, saber que as pessoas estão ouvindo. Isso incentiva, na hora da escrita, sabe? Fazer com mais carinha ainda, mais dedicação. Sabendo que tem uma galera esperando pra te ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho